Por entre dunas e areia quente Procuro o mar Por que fazer esta hora? Achas que eu não aguentava mais uma direta? Meus amigos, continua a ser o Pedro Moura. Será? Ouvi dizer que tu casaste. Nunca pensei. Bom, ao menos consigo surpreender-te sempre. Posso saber porque é que não vieste ontem connosco? Eu tive que gravar logo cedo e eu fico muito feia quando não durmo 8 horas por dia. Feia? Nunca tinha reparado nisso. Pedro, é bom ter-te volta. Obrigado. Eu tinha saudades disto. Serás sempre bem-vindo. A minha onda agora é outra. Onde é que é sido logo à noite? Quê? Logo à noite? Vamos sair? Logo? Claro! Logo à noite vou para a caminho e eu já não aguento. Afinal, o Pedro Moura já não é o mesmo. É que nem penses. Nós só vamos ficar aqui mais boas noites. Temos que aproveitar. E aqui em baixo? Temos que aproveitar. Fala, amigo. Não nos podes fazer a satisfeita. Estou convencido. Eu sabia. Estou convencido, mas eu vou dormir a cesta, senão desmaio e vocês vão ter que andar comigo ao clube. Estou bem? Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. mais animado que ontem. Ou então somos nós que estamos mais animados do que ontem. Pelo menos estás mais solto. O velho Pedro Moura voltou! Felizmente. Bem, eu vou para a vista de dançar. Vocês não vêm? Vamos nessa. Para adorar esta música, vamos? Vou acabar a minha bebida. Tu não vens? Vou acabar a minha bebida. Tu e a Laura estão muito divertidos. Estamos todos muito divertidos. Eu já não saí à noite há imenso tempo, por isso é que estou com a Picator. Tu e a Laura sempre tiveram muita química. Ou já te esqueceste? Bora dançar. Posso? Vodka Lareja? É, eu pedi para porem um bocadinho de sumo de lareja para disfarçar o vodka. Espero que tenha gostado. Espero que tenha gostado. Eu não posso, desculpa-me. Porquê? Porque eu sou um homem casado, sabes muito bem disso. E depois, Pedro? Tu não estás aqui comigo? Eu gosto muito da minha mulher. Ah é? Parece. Mas gosto. Muito. Não te iludas, Pedro. Tu estiveste a noite inteira a fazeres de mim e agora vens com esse discurso moralista. Já me tinha esquecido como tu és assim tão... convencida. Não venhas com desculpas. Tu queres ir para a cama comigo. Admit-te. Isso não vai acontecer. Ai não. Eu não vejo porque não. Olha, eu não vou contar a ninguém. E calculo que tu também não vais. Não vou atrair a Cristina. Já traíste. Ou para ti um beijo não é traição. Está a ficar tarde. Adeus. Tchau, tchau.